oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês o que eu achei de Canção de Natal, do Charles Dickens Scrooge morava no apartamento que um dia pertencer a seu defunto sócio, o apartamento consistia em uma série de aposentos solturnos, num edifício desproporcionalmente alto junto a um pátio, num lugar onde ficava tão deslocado que a ideia que vinha a cabeça para explicar sua presença ali, era que ele tivesse corrido para lá quando ainda era uma edificação jovem, brincando de esconder com outras casas, para depois esquecer o caminho que lhe permitiria ir embora agora eu já estava bastante velho, e horroroso aliás, pois ninguém, exceto Scrooge, vivia nele eu tinha tudo pra ter conhecido essa história antes de ler o livro, eu só sabia que o tio Patinhas era inspirado no protagonista dessa história que é o Scrooge e eu depois não assisti o filme do Bill Murray, nem do Jim Carrey, o mais recente então essa leitura foi de início ao fim uma surpresa o Dickens aqui conseguiu reproduzir o significado humano do natal que independe do significado religioso ele mostra como é possível amar o natal mesmo que você seja um adepto de religiões africanas, ou seja um judeu ou um muçulmano ele aqui faz uso de algo que muitos acreditam ser propriedade do cristianismo, que é a epifania no cristianismo existe a epifania do senhor, ou o dia de reis mas a palavra epifania define algo que é geral, que é um desejo de entender o mundo por meio das manifestações desse mundo em grego epi significa sobre, acima, algo que está distante de nós e fania, que vem de fanem, significa brilhar, aparecer, manifestar a tradução mais aproximada então é a de uma aparição de algo que nós não entendemos que está acima de tudo, acima da nossa capacidade de compreensão acima literalmente, geograficamente, pois o céu está acima e as estrelas brilham, elas aparecem as estrelas são então epifanias, por exemplo, para astrologia e também aparições sobrenaturais não por acaso a primeira ação sobrenatural da história cristã é uma estrela que brilha e anuncia para os três reis magos onde está nascendo aquele que é Jesus qualquer religião ou credo se utiliza da epifania para explicar as suas histórias as manifestações da natureza eram epifanias para a mitologia grega as sete pragas do Egito no antigo testamento são epifanias para os judeus e o anjo Gabriel é uma epifania no Alcorão por isso foi perfeita a escolha do Dickens para essa história porque ele escolheu as epifanias para desfazer o conflito do personagem e ele faz isso sem precisar atribuir as epifanias a nenhuma divindade específica a primeira epifania é a do antigo sócio do Scrooge, que se chama Marley ele aparece cheio de correntes e materiais que representam a vida dele que ele deixou para trás e ele avisa ao Scrooge que ele só poderá ser livre em espírito se ele amar aqueles que estão ao redor dele em vida e essa moral básica do amor que falta no avarento, que é o Scrooge, dá entrada às outras aparições são três fantasmas, eles representam o passado, o presente e o futuro com o primeiro fantasma o Scrooge consegue olhar para o passado e se lembrar das dores da infância e da juventude quando ele decide abrir mão da mulher que ele não sabia amar para olhar apenas para os negócios e para o dinheiro com o segundo fantasma ele olha para o presente e ele olha para o presente das pessoas que estão ao redor dele então ele consegue ir como uma mosquinha e ver a festividade na casa do Bob que é o funcionário que trabalha para ele e quem ele trata super mal e ele lá vê o amor da família e como isso sustenta o Bob e depois ele vê a própria família na casa do sobrinho onde também estão festejando e brindando a ele e o Scrooge mesmo que ele não esteja lá com a terceira aparição o Scrooge consegue olhar para a morte e é aí que tudo ganha sentido definitivo para ele o fim que é inevitável para todos os humanos se mostra para ele ainda mais terrível, ainda mais solitário ele percebe que ele não terá ninguém do lado dele e que toda a riqueza que ele passou a vida inteira acumulando vai parar na mão de outras pessoas ainda mais indignas do que ele a maioria de vocês já deve conhecer o final dessa história mas eu não vou entrar muito em detalhes para poupar o prazer da leitura para quem ainda não leu mas se você já viu os filmes e sabe de alguma forma como é essa história eu recomendo mesmo assim a leitura porque a escrita do Dickens toca firme eram um menino e uma menina amarelos, esqualidos, esfarrapados, ferozes, famintos mas ao mesmo tempo prostrados em sua humildade onde uma graciosa juventude deveria ter arredondado suas feições tingindo-as das tonalidades do mais puro frescor havia algo destragado, encarquilhado, como o toque da velhice que as deixava repuxadas, transidas e descamadas onde os anjos deveriam estar entronizados os demônios espreitavam e distribuíam olhares perversos e ameaçadores nenhuma mutação, nenhuma degradação nenhuma perversão da humanidade em qualquer grau em todos os mistérios magníficos da criação produziu monstros que chegassem aos pés daqueles em matéria de horror e pânico Espírito, são seus filhos? foi tudo o que Scrooge conseguiu dizer não, são os filhos do homem disse o Espírito, baixando os olhos para as crianças e se prendem a mim, na ausência dos pais este menino é ignorância o nome da menina é necessidade guarde-se dos dois e de todos os de sua espécie mas principalmente guarde-se deste menino pois na testa dele vejo que está inscrita a sentença da perdição a menos que a sentença seja apagada renegue-a, exclamou o Espírito, apontando para a cidade com a mão eu devo só dizer que essa história, ela é icônica e representa tão bem qualquer sociedade que celebre o Natal ou não porque essencialmente ela é sobre a morte algumas pessoas acreditam que o tema principal é o do avarento mas eu discordo eu vejo que essa história é sobre quais meios são possíveis para a gente viver tolerando o fato de que nós somos provisórios e o Dickens mostra em três atos super simples, curtos e objetivos mas muito bem escritos que a única forma de evitar a dor é ter alguém do nosso lado e essa é a mensagem do Natal é a ideia de que nós podemos, devemos estar do lado das pessoas que nós amamos e também das pessoas que nós não amamos tanto porque só assim, juntos, esse curto tempo de vida que todos nós temos fica melhor e mais feliz e mais feliz e mais feliz e mais feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri